A Sexta Rondônia Rural Show é uma feira que faz sucesso e por isso a LocMac, que é uma empresa que já está há 20 anos no mercado aqui em Rondônia, também está aqui fazendo sucesso. Eu estou aqui com a Yannick e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a empresa. Tudo bom, Beatriz? Então, a LocMac tem 20 anos de mercado, é pioneira na alocação de banheiros químicos e nós estamos trazendo aqui para a Rondônia Rural Show a estrutura de container stand, é que vocês vão poder apreciar um pouquinho e a gente veio disseminar essa cultura do stand climatizado justamente para trazer a estrutura diferenciada, para que os expositores possam ter um local climatizado, arejado e diferenciado para poder atender os clientes. A gente sabe que Rondônia tem muitas feiras e por isso a procura é muito grande? Muito grande, principalmente porque como você pode ver aqui no Rondônia Rural Show, está muito quente. Então, um ar-condicionado, um ambiente arejado, organizado, faz todo o diferencial no atendimento. E foi isso que a LocMac trouxe para a feira, trazer esse diferencial mesmo e apostou nisso e o pessoal está abraçando. E quais os tamanhos de containers que tem aí para quem quer alugão? Então, os tamanhos de comprimento, nossos containers têm 6 metros e de altura 3, largura 2,40 aproximadamente. Vocês trabalham com aluguéis de outros equipamentos, né? Sim, nós locamos banheiros químicos, né? Que é o nosso carro-chefe. Nós temos andames, betoneiras, marteletes, torres de iluminação, né? Containers marítimos, que é um outro estilo de container, que é para quem gosta de... Que precisa guardar materiais de obras que são mais pesados, cimento, né? Você falou sobre o banheiro químico, mas o container também pode ser usado para um escritório, como está acontecendo aqui no container da LocMac. Isso, nós temos uma diversidade de containers, né? Aqui no Rondônia Rural Show, nós estamos fornecendo também estruturas de containers banheiros. Então, a gente tem uma novidade na feira, que é o container PNE, né? Então, é o banheiro para portadores de necessidades especiais. Então, é um projeto que a LocMac abraçou para poder atender essas pessoas que precisam de um atendimento diferenciado, né? Então, a LocMac está sempre se adaptando à necessidade do cliente. E vale lembrar também que não é só aqui no Rondônia Rural Show que a LocMac está presente. Não. A LocMac está presente em Porto Velho, Rio Branco e Vilhena, né? Então, quem tiver interesse e quiser tirar mais dúvidas sobre obras, sobre equipamentos, estamos à disposição para atendê-los.